Meus amores, eu sou o Cacá. Para quem estava pedindo infantil RN e o melhor, eu estou aqui numa loja, o maior fornecedor, o maior distribuidor de roupa RN até o 3 e hoje eu tenho preço. Quando eu venho numa loja dessa gente, é para trazer preço e novidade. Eu tenho peça a partir de R$6,00. Eu tenho aqui conjuntinhos de R$7,50. Olha, hoje eu estou na Letícia Moda Infantil. Eu vou mostrar o cartãozinho da loja, mas todos os contatos estão aqui na barra do vídeo e lá na descrição do vídeo tem o link, você vai ser direcionado aos grupos da loja, onde você vai escolher sua mercadoria, você vai entrar em contato com toda a equipe da Letícia e você vai ficar por dentro de todas as novidades com o melhor preço do braço. Aqui é o maior distribuidor, não tem outro. Com esse preço, imagina. E o melhor, eu estou em uma das unidades. Eu estou aqui na rua Carnot, número 31, todas as lojas por conta da pandemia, por conta desse decreto municipal estadual aí fechado, mas a Letícia Moda Infantil está enviando para todo o Brasil. Nós temos uma equipe para atender você e o melhor que a gente envia a partir de 15 peças. Imagina com esse preço. Eu tenho peça. Olha, calcinha bunda rica que é o sucesso. Estou aqui com o Carioca. Tudo bem, Carioca? Tudo bem, Cacá? Graças a Deus. Esse homem aqui, ele entende tudo, ele vai passar para a gente todas as informações. O melhor de tudo é que a loja está enviando para todo o Brasil. Para Sedex, Correio e também entregamos também nas estações de trem e metrô também. Que maravilha! Ônibus de excursão, que fica aqui na região do Brás. Que fica aqui na região do Brás. Entregamos também aqui no Shopper 25. Para você que é lojista, você que é varejista, você que é sacoleiro. Principalmente, né? Vem para cá, gente. Trabalhamos de todas as formas, Cacá. Que maravilha! Olha, Carioca, o melhor de tudo é as comodidades do cliente. Ele não vai se preocupar, né? Tanto em receber a sua mercadoria ou entrar em contato nos telefones que estão aqui no vídeo para adquirir essa mercadoria. Porque, assim, é uma mercadoria que eu falo sempre. Comece aí a adquirir sua independência financeira. Sem precisar de marido, de pai, de filho, de ninguém. E aí, ó, com peça aqui a partir de R$6,00, é isso mesmo? Isso, a partir de R$6,00. E olha só, Cacá, muito bom você falar isso também. Para você que quer começar a trabalhar virtualmente, tem muita gente que vem aqui fazer pedido. Exatamente, exatamente. Porque, olha, RN, RN, é difícil achar numa... Eu já fiz um preview aqui, gente, do que eu vou mostrar para vocês. Fica comigo até o final, porque até o final tem mais novidades. Porque, assim, sempre que chega até o final do vídeo, lá no finalzinho, eu vou deixar um preço baixo e eu vou deixar uma dica para você se dar bem. Não é isso? Sim. Vamos lá, Carioca, vamos mostrar. Então, vamos começar, sabe com o quê? Eu tinha falado de calcinha bunda rica. Pronto, vamos começar com calcinha bunda rica, variação de cor. Ah, e essa ainda acompanha o charminho? Ainda acompanha a faixinha. Acompanha uma faixinha? Essa aqui é RN. RN. Gente, olha que delicadeza, que riqueza de detalhes. Eu falo sempre que são detalhes que agregam valores à peça. Às vezes você pode falar, ah, Carioca, eu encontrei calcinha bunda rica, digamos, por um valor... Gente, aqui tem detalhes, olha que agrega valores à peça. E o melhor, a calcinha bunda rica acompanha a faixinha. Então, quer dizer, são as duas peças, vai sair R$6? A R$6,00, Carioca. Olha que maravilha, gente. O melhor que tem variação de cores, não é isso? Olha, tem rosa, tem amarela, tem azul, tem rosa choque. Olha isso, gente. Olha, dessa daqui eu não tinha visto ainda por aí no mercado, viu, Carioca? Sério, que legal. Não tinha visto essa no mercado. Olha, gente, a branca com preta, que linda, por apenas R$6,00. Mais, que maravilha. Isso aqui é Letícia Moda Infantil. E aí, vamos para os bores, porque, olha, é uma infinidade. Quando eu falar o preço, aí é que é para cair no chão. Mesmo que o meu bordão é tão barato que é para cair no chão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um macacãozinho desse. Gente, olha que graça. Quanto, Carioca? Galera, para tudo um macacão desse é por R$7,50, gente. R$7,50. E, ó, você pode escolher estampo. Olha esse aqui, bonito, gente. Olha, você pode aí... Olha, eu vou sempre dar uma margem de preço. Você pode vender aí a R$14,99 um desse. R$14. Você pode vender até R$20,00 para você que é o revendedor. Comprando aqui com a gente, Cacá. Pagando por apenas R$7,50. R$7,50. Enviando só a partir de 15 peças. Com R$75,00, então, ele já adquire aí o independência financeiro. Ele já começa a vender para o vizinho, para a família, né? Na escola, no grupo dos amigos. Então, já começa aí com R$75,00. Isso. Com pouco, você já começa a multiplicar e ganhar dinheiro para você mesmo. Exatamente. Roupãozinho de banho, gente, que eu não tinha visto isso em lugar nenhum. Olha isso. Quanto, Carioca? R$7,50, gente. R$7,50 também? R$7,50, Cacá. R$7,50 é muito barato. Conjuntinho. Isso é um conjunto. R$7,50 também? R$7,50, Cacá. Ô, gente, olha. Os bórezinhos com as calças, né? Olha isso. Aqui, na verdade, seria o conjuntinho por R$7,50. Isso. Ê, maravilha. Vamos mais. Porque, olha, o paredão aqui, o paredão. Olha isso, gente. R$7,50. Bem transado. Bonito. E o melhor, masculino e feminino. Olha esse que lindo por apenas R$7,50. Ó, R$7,50. Olha, eu já estou tão craque aqui no preço que eu não vou mais nem perguntar se é R$7,50. Olha isso, gente. Olha que tanto de novidade. Olha o tanto de novidade. Olha esse aqui. Que lindo de verdade. Olha isso. Por apenas R$7,50. Carioca, então quer dizer que esse paredão inteiro aqui é masculino? Isso, Cacá. Esse paredão inteiro aqui é masculino? E olha, modelo, é realmente, eu acho que aqui é mais o quê? Mais de 200 modelinhos de... São mais de 200 modelos, Cacá. De macacão, de body com conjunto, com shortinho, o roupãozinho. Esse aqui, gente, olha isso, que lindo. Olha esse que lindo. Então qualquer um desses aqui, R$7,50. Eu vou passar pra cá porque eu vou mostrar sapato. Eu vou mostrar porque aqui é o feminino, é das meninas. Olha isso, gente. Olha que lindo. Não, eu vou tirar aqui do plástico. Pode tirar, Cacá. Porque é uma peça muito bonita, muito, olha, com riqueza de detalhe. Gente, olha com cintinho. Olha que graça essa peça, por apenas R$7,50. Nós temos aqui personagem, nós temos desenho animado, nós temos vestidinho, olha isso. Olha que vestidinho lindo, R$7,50. Olha esse aqui ainda mais. Acompanha detalhe, faixinha do cabelo. É uma blusinha com um shortzinho por baixo, uma riqueza de detalhe. Isso, é uma riqueza. Por apenas R$7,50. Ó, e mais, é muita novidade. Você entrando em contato, a gente envia o catálogo pra você com todas as novidades, com todas as peças. E aí você vai ficar por dentro de tudo e já vai adquirir a melhor mercadoria. Eu tô falando sempre que aqui é o maior distribuidor de roupa RN infantil até o 3 aqui do Brás. Vou falar um segredo. Olha, a Letícia Moda distribui para as grandes feirinhas daqui. Eu não ia nem contar esse segredo. Mas é que o preço é tão barato porque, assim, tem gente que passa e dá uma olhada e fala assim, nossa, Cacá, eu encontrei essa peça por R$12. Então pode ter certeza que é da Letícia Moda infantil que já tá aí vendendo, já tá distribuindo para as grandes feirinhas. Então você não perca essa oportunidade de adquirir essa peça com o melhor preço, porque não tem outro. Eu não vi preço mais barato do que aqui. Temos também saída de maternidade. Você que tá vendo a gente aí, olha só, aqui tem vários modelos. Segura aí, olha só, Cacá. Gente, que lindo. Olha que capricho. Olha isso. E o carioca já pegou o feminino, né, que é o vestidinho. E olha o masculino. Vou te mostrar o masculino, olha só que coisa. Paz do céu. Nossa, mas que lindo. E vem completinho o macaquinho. O babador. Olha isso. E capricho. E um kit desse sai quanto? Um kit desse é R$40,00 o kit desse. R$40,00? Tudo isso? É, é. Por R$40,00? Por R$40,00. Olha, eu falo sempre que é o melhor preço, muito barato, de verdade. Ó, gente, olha o feminino que lindo. Olha isso. Com laço, com a manta. E um feminino R$40,00 também. E você quer deixar a sua princesa, a sua loja, a vitrine da sua loja, linda de verdade. Olha isso. Olha esse. Na verdade, aqui são várias peças em uma. Eu vou te falar o preço. Vem calcinha Buda Rica, vem o sapatinho, vem o vestidinho com riqueza de detalhe. E aqui é riqueza de detalhe. Na verdade, que agrega valores à peça. Você pode até encontrar uma peça dessa, mas com essa riqueza de detalhe você não vai encontrar, não. E quanto que está uma peça dessa? R$17,00, gente. R$17,00. Tem certeza, carioca? Isso. Tenho certeza. Gente, olha só. São quatro peças por R$17,00. Está muito barato, Cacá. Muito barato. Quatro peças por R$17,00 apenas. Ô, gente. Olha, isso aqui você pode ter certeza. R$49,99 você vende. R$45,00. Você vende tranquilo, tranquilo, tranquilo. Com certeza. Né? Olha, o carioca me falou das quatro peças. R$17,00. Ah, Cacá, mas tem o vestidinho de festa também. Compre... Ô, gente. Olha a riqueza de detalhes de um vestido desse. Ô, carioca. Quanto que é um vestidinho desse? Gente, a partir de R$9,00. A gente mostra aqui as cores para você, mas são muitas cores que quando você vem até a gente você pode pedir também. Que maravilha. R$9,00 um vestido desse? R$9,00, Cacá. Olha só os sapatinhos aqui, Cacá. Gente, que lindo. Olha isso. RN. Olha que lindo. De verdade. E o melhor, ele tem variação de cores, detalhe. Ó, eu tô encantado. Olha esse. Ó, lindo, lindo, lindo. E olha esse sapatinho. O melhor de tudo é o preço. Quanto que tá um sapatinho desse, Cacá? Cacá, um sapato desse só tá R$10,00, Cacá. R$10,00. R$10,00. É muito barato. E a numeração? A numeração a gente tem R$13,00, R$14,00, R$15,00, R$16,00, R$18,00, R$18,00, R$21,00, R$21,00. Que maravilha. Ô, gente, olha, R$10,00 é inacreditável. Mas assim, como vocês sabem que eu só trago novidade, preço baixo e um achado, o melhor achado aqui do Brasil, é aqui na Letícia. Eu mostrei os sapatinhos, mas eu tava assim encantado pra mostrar pra vocês esse macaquinho, que é aquele macaquinho virapé. E o melhor, não é só um macaquinho, não. Aqui é um conjunto. O chapéuzinho, o sapato e o virapé. Olha isso que maravilha. Aqui você pode cobrir. Eu acho isso maravilhoso, prático, quentinho. Coisa linda, né? E lindo. E o melhor, ele tem utilidades e tem funções. Você pode usar, as pessoas usam bastante como saída de maternidade, porque ele é lindo demais. Ele é lindo, Cacá. Imagina, tem variação de cores e um desses custa quanto, carioca? R$23,00, Cacá. R$23,00. Na verdade, não é só uma peça por R$23,00, são três peças por R$23,00. Isso, são três peças por R$23,00. Lindo de verdade. Aí, gente, olha, travesseirinho, gente. Esses travesseirinhos são uma delícia. E, gente, olha que delícia. Quanto que tá um travesseirinho desse? Um travesseiro desse é R$7,50, viu? R$7,50? R$7,50, Cacá. Eu pensava que era uns R$12,00 um travesseirinho desse, gente. Tá muito barato, Cacá. Muito barato. Ô, gente, conjuntinho também e é chegando mais novidade. Um conjuntinho desse. A R$7,50. R$7,50 também. Olha, Letícia Moda Infantil é o que tem de novidade preço baixo. Eu comecei com peça a partir de R$6,00. Então, assim, os preços, gente, o maior preço da loja que eu falei, eu acho que é R$40,00, que é a saída. Opa, R$40,00 a saída. Olha, eu tô encantado de verdade com esse preço. Sapatinho com a tiara. Agora, sapatinho com a tiara, quanto? R$6,00, sapatinho com a tiara. Sapatinho com a tiara, R$6,00. Eu sempre falo, fica comigo até o final, porque até o final eu sempre trago uma novidade, uma dica legal. A dica legal que eu vou trazer aqui da Letícia Moda Infantil, gente, é basta a sua criatividade, basta a sua irreverência. Eu falo sempre que essa época não é uma época difícil, é uma época de oportunidade. Oportunidade no seu crescimento pessoal, oportunidade na sua visibilidade, para que você saia na frente aí e sempre ache uma dica para você se dar bem. A dica que eu dou hoje é aqui na Letícia Moda Infantil. O melhor é você bater o olho e conseguir fazer um kit bacana. Porque assim, não tem como não fazer, na verdade, aqui, né? Então, ó, eu, por exemplo, eu peguei aqui, ó, o roupãozinho feminino. A calcinha bunda rica que acompanha o lacinho da cabeça. Ô, gente, e assim, e aqui você pode inovar, colocar mais coisas, a saída, o vestidinho, porque aqui é todo um kit que você pode formar das formas. É só você batendo o olho e vendo o que você quer de verdade aqui. É isso mesmo, Cacá. A pessoa, quando ela chega na loja, ela já vê tudo isso na promoção e você que é atacadista, você que é varejista, revendedor, você que está olhando a gente aqui nessa tela agora, você pode fazer o seu kit também, como a gente te mostrou. Olha que lindo esse. Gente, olha só que lindo. Cacá, a mão. Você pode pegar o vestido. O vestido de festa, o sapatinho com mais um laço e aqui também você pode pegar a calcinha bunda rica e com mais um lacinho. E faz um kit, isso aí para presentear, isso aí para vender, você já pode fazer a sua própria caixinha, falar, olha, eu já tenho o kit formado. É isso? Isso é uma das dicas, é uma dica valiosa. E é isso aqui que você já pode vir aqui para Letícia Modas. Você pode escolher o seu modelo. Como você já viu toda a validade nesse vídeo, tudo que tem aqui na Letícia Moda, vem com a gente também, vem comprar. Maravilha, maravilha. E você pode fazer o seu kit, tanto masculino quanto feminino. Vai ficar lindo de verdade. Olha, eu tinha pego o roupãozinho feminino, mas aqui tem o masculino também. Olha que maravilha. Então, gente, é isso a dica de hoje. Não deixem de entrar em contato. Faça seus pedidos. Carioca, obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui participando desse vídeo. Espero que esse vídeo seja um sucesso de verdade. Qual o recadinho que você passa para as nossas queridas sacoleiras, para os nossos queridos atacadistas, empresários, donos de loja de preço único. Comprar uma peça dessa, você sabe, tem garantia de retorno. Carioca, como você já está falando, vocês estão vendo a gente nesse vídeo. Gente, foi um aimbope. Olha só. Parou o Brasil todo, todo mundo. A gente chama você para comprar aqui nessa loja. revendedor, sacoleira, atacadista, varejista, você que quer abrir um comércio. Como o Cacá também falou. Exatamente. Que nessa situação que está, você não pode ficar parado. Exatamente. Letícia Modas, a gente não para. Tem muita gente comprando e revendendo, pode estar falando para si próprio. Então, vem para Letícia Moda. Vem comprar aqui com a gente. Aí, o recado foi dado, o recado foi aceito. Então, gente, não deixem de compartilhar. Não deixem de se inscrever e quando se inscrever. aciona o sininho para receber as notificações do YouTube, principalmente aqui da Letícia Moda. Beijos e próximo vídeo.